Na tarde desta quarta-feira, os pastéis da Festa de São Roque, promovida pela paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso em Bom Sucesso do Sul, foram produzidos e vendidos. A produção contou com a colaboração de diversos voluntários que se dedicaram a toda a preparação. A gente se sente privilegiado, honrado, conseguir ajudar. Eu mesma tive problemas de saúde faz um mês e não estou bem, mas estamos aqui, estamos ajudando. Eu acho que vamos pedir graça e vamos ajudar e a gente se sente bem gratificante com isso. É uma doação, uma doação pessoal da gente, uma entrega, uma ajuda à paróquia, ajuda a Deus, eu acho que em primeiro lugar é uma doação da gente mesmo. Além dos pastéis, uma programação social e festiva está prevista para ser realizada na sexta-feira e no domingo. Nós frisamos muito a parte da festa, do dia, do festivo, então nós temos a grande churrascada aqui, temos também a tarde, jogos, diversões, nós temos também o rei rainha. É uma forma de nós podermos celebrar bem essa parte social e além, claro, do churrasco no domingo, da churrascada, poderíamos dizer assim, porque temos acompanhamentos normais em uma festa, maionese, saladas, cuca e tudo isso. Na sexta-feira também nós temos o mondongo, que é também já tradicional aqui na véspera da festa, para que as famílias possam desde esse momento já começar a participar socialmente com a gente e nós podermos celebrar também de uma maneira de confraternização. Uma programação religiosa foi organizada para esta semana. Aproveitamos também esse momento para benzer as sementes, para abençoar os carros, já que não fizemos no final de julho. É uma festa muito importante para nós aqui, em todos os sentidos, a começar pelo aspecto religioso. Por isso que nós realizamos nessa festa um trido de preparação. Nós esse ano optamos por celebrá-lo quarta, quinta e sexta, sempre às 19h, aqui na nossa igreja matriz, que irá contar com todas as nossas comunidades, com todas as nossas pastorais que estão envolvidas. E é um momento realmente de preparação, onde nós convidamos também padres de fora, que vêm nos ajudar a celebrar essa preparação em honra a São Roque. No domingo, ocorrerá a benção de veículos, além de uma missa em homenagem a São Roque. Nós teremos de manhã, às oito e meia, a nossa carreata. Nós temos aqui um parque muito bonito, que é o Parque dos Anjos. Então, vamos aproveitar para sair da linha carreata, vindo até a frente da igreja matriz. E aí, vamos aproveitar para fazer a benção dos carros, dos maquinários. Depois, às 10h, nós vamos celebrar a missa solene em honra a São Roque. Nesse domingo, também, nós celebramos a solenidade da Assunção de Maria. Então, vamos unir essas duas festividades. E nessa missa, então, nós daremos também a benção nas sementes, que é essa oportunidade que nós temos de agradecer a Deus o ano que passou. e pedir que, com a benção das sementes, abençoe generosamente, mais uma vez, o nosso município.